Começou agora há pouco a terceira edição da Expo Queijo em Araxá. Quem acompanha a movimentação é a Débora Pérez, ao vivo de lá. Boa noite, Débora. Muita coisa gostosa por aí? Muita coisa gostosa por aqui, Vileal. Boa noite pra você e pra todos que nos acompanham no Jornal Paranaíba. Esse é um dos estandes, uma das exposições que está sendo comercializada aqui nessa terceira edição da Expo Queijo. Quem vocês estão vendo nas imagens agora é a Eduarda Barbosa, uma das expositoras que veio de onde? Da Serra Geral. A expectativa está grande para o evento? Muita. Temos vários produtos aqui e esperamos levar muitas medalhas para o norte de Minas. Que interessante. Só para eu já começar... Pode degustar. A gente já vai, né? Muito bom, viu, Léo? E olha só, tem muita coisa boa para que vocês possam conferir. A Expo Queijo está só começando. A abertura oficial do evento foi às 5 horas da tarde. Ao longo dos próximos dias, muitas pessoas... Muitas pessoas vão passar por aqui tendo a oportunidade de conhecer esse que é um dos eventos mais aguardados do calendário da cidade de Araxá. Tem muita gente por aqui e a expectativa é de que ao longo dos próximos dias mais de 35 mil pessoas passem por aqui, tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da gastronomia, do turismo e desse pilar, né? Que é o queijo tradicionalmente aqui da cidade. Além do queijo, tem muita coisa sendo exposta, muito doce, como você pode conferir. Veio da onde? É, região de São Sebastião, Paraíso Passos. Está aproveitando e muito? Muito, muito. Muito vinho e alegria. É isso que tem aqui na Expo Queijo, Leal. E olha só, a gente já vai caminhando para o final do pavilhão dos estandes. São mais de 100 estandes sendo expostos aqui na Expo Queijo 2023. E além de tudo isso, a festa ainda tem uma série de atração, uma programação para lá de especial que está havendo ali na feira gastronômica, que é claro que você também vai ter a oportunidade de conhecer. a gente pode chegar um pouquinho mais para cá. Agora, as pessoas também estão tendo a oportunidade de ouvir uma música, de se deliciar com tudo isso. Então é isso, Leal. Está só começando. A festa vai até o próximo domingo. E ainda, com certeza, tem muito queijo para passar por aqui. Muito expositor e muito produtor. Viu, Leal? Obrigado, Débora. Boa noite para você.